Estamos no quilômetro 5 de uma jornada de 100, diz o CEO da Xp Investimentos. Mafra ainda enfrenta o desafio de suceder o carismático fundador, Guilherme Benchimol. Ao convidar Tiago Mafra para assumir o comando da área de tecnologia da XP, em 2018, o fundador Guilherme Benchimol não dourou a pílula. Os quatro últimos ocupantes do cargo foram dispensados, disse ele. O motivo foi falta de alinhamento com a cultura da empresa. Mesmo sem formação em tecnologia, o administrador de empresas pelo SP com MBA pela Columbia University topou. A área de Ti sempre foi estratégica para a transformação digital da empresa, diz ele. Prova disso é que o departamento tinha 200 pessoas quando assumiu. Ao deixar o cargo, em maio de 2021, para assumir o comando da XP, eram 2000. Não bastassem as exigências de comandar uma startup que se tornou a companhia mais consolidada do mercado financeiro, Mafra ainda enfrenta o desafio de suceder o carismático fundador, para ele. Isso é uma vantagem, não um problema. Guilherme soube entender que a pessoa que conduz a empresa do ponto A para o ponto B não é, necessariamente, a melhor para levá-la ao ponto C, diz. Benchimol segue por perto. Conversamos uma ou duas vezes por dia. Ele segue essencial para a elaboração da estratégia e negociações com futuros parceiros. Mineiro criado em Itapévi, no interior paulista, o filho de um engenheiro de Minas avalia que ainda há um trecho longo a percorrer na Avenida do Crescimento. Estamos no quilômetro 5 de uma jornada de 100, diz ele. Sua conta é simples. Nosso faturamento é de 12 bilhões de reais em um mercado que fatura 900 bilhões de reais por ano, diz. Os bancos ainda ficam com a maior parte desse negócio, e temos muito espaço para sermos disruptivos e crescer. Ele prova essa tese com um número. Em média, nossos clientes têm 50% de seu patrimônio conosco. Teoricamente, se atraíssemos o restante, poderíamos dobrar de tamanho sem ter de conquistar nenhum cliente novo. Para isso, a estratégia é oferecer cada vez mais produtos e serviços e, aos poucos, reproduzir a estratégia que deu certo no Brasil em uma escala global. Com cuidado, é claro. Vamos começar colhendo os frutos mais baixos na árvore. E aí, vamos lá.